E olha, a Secretaria Municipal de Saúde, ela está adotando a partir dessa semana uma nova estratégia no enfrentamento da Covid-19 na capital alagoana. E é sobre isso que nós vamos falar, nós vamos voltar ao vivo agora com a repórter Maria Maciel, que tem informações agora sobre essa situação e essa estratégia, inclusive. Maria Maciel, sua primeira participação conosco aqui, que estratégia é essa? Nos atualize. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que acompanham o programa Fique Alerta nesta sexta-feira. Pois é, o objetivo é quebrar, evitar essa cadeia de transmissão da Covid-19, justamente promovendo o isolamento das pessoas que tiveram contato com pessoas que testaram positivo para a doença. Quem vai explicar direitinho para a gente como é que vai funcionar esse monitoramento é a Rosicleide Barbosa, que é gerente da Vigilância Epidemiológica de Maceió. Boa tarde, Rosicleide. Boa tarde. Como é que vai funcionar, então, na prática, esse monitoramento? Pois é. É uma ação. É uma nova estratégia da Secretaria Municipal de Saúde. É uma ação que visa, como você muito bem falou, quebrar a cadeia, interromper a cadeia de transição da doença. Então, diante de um caso, de um caso confirmado da doença, da Covid-19, vai funcionar a ação basicamente assim. Um paciente procurando um estabelecimento de saúde, pode ser uma unidade de síndrome gripal, ou outro serviço de saúde, ele sendo diagnosticado como um caso confirmado da Covid-19, ele já vai estar sendo, ele já vai passar a ser acompanhado e monitorado, certo? Mas essa ação, ela visa monitorar de forma mais pontual os contatos próximos deste caso confirmado, certo? Então, as equipes, existe um trabalho desenvolvido por uma equipe integrada, por equipes integradas de vigilância e assistência da Secretaria Municipal de Saúde, que entrará em contato com, que fará a busca dos contatos deste caso confirmado, para monitorarmos por 14 dias, por um período de 14 dias. Tá, então, para a gente entender, Rosiclete, quando a gente fala em monitorar, então, a pessoa vai, vocês vão ligar para essas pessoas, né, fazer um contato telefônico, para verificar se ela apresentou alguns sintomas e vão ficar monitorando. Isso, exatamente. Então, a busca por esse contato se derá por meio de contato telefônico, tá? E não conseguindo contactar por telefone, nós iremos até o domicílio, né, justamente para saber sobre as condições de saúde desse contato. O objetivo, ele se reporta a perguntas relativas, relacionadas à saúde, justamente, o monitoramento é justamente para a gente verificar, né, acompanhar se esse contato desenvolveu, durante esse período de 14 dias, os sinais e sintomas da doença. E também é um momento de orientação, né, para saber o que a pessoa deve fazer, se tem que procurar a unidade de saúde. Exatamente. A proposta maior, inclusive, desse monitoramento por 14 dias é promover o isolamento, né, para quebrar a cadeia de transmissão e, acima de tudo, promover a orientação, né, dar orientações sobre o distanciamento que ele deve manter nesse período, o distanciamento social, ficar atento aos sinais e sintomas e o que fazer quando esses sinais e sintomas surgirem, né, para onde ele deve ir. Então, a gente vai dar esse tipo de orientação, além das orientações de manter os cuidados com a higiene, a lavagem das mãos, o uso de máscara. Rosiclade, quando a gente fala em contato, né, as pessoas que tiveram contato com a pessoa contaminada, o que significa esse contato? É muito importante essa pergunta, porque contato próximo, né, o Ministério da Saúde, ele define bem isso. Então, assim, o que é um contato próximo? Contato próximo é aquela pessoa que esteve a menos de um metro de distância de um caso positivo por, no mínimo, 15 minutos, né, independente se estiver utilizando máscara ou não, né. Contato próximo é você ter um contato físico com o caso confirmado da Covid-19, apertando as mãos, é, abraçando. É um profissional de saúde que prestou assistência a um caso confirmado da Covid-19 sem a utilização do EPI e contato próximo é aquele contato, é, que reside no mesmo domicílio, né, no âmbito da residência, né, do dormitório, creches e se estendendo também, considerando também o ambiente laboral. Tá certo, muito obrigada pelos esclarecimentos, José Cleide. Então, essa é uma etapa importante, né, porque busca justamente isso, quebrar essa cadeia de transmissão, já que a gente vive aí um momento de queda, né, nos números da Covid, mas a gente não pode afrouxar justamente para não ter uma nova onda de contaminação. Então, o objetivo desse trabalho é justamente esse. É com você, Wilson. É com você, Wilson. É com você, Wilson. É com você, Wilson.